Cosme Damião, oh cadê Daú, Cosme Damião, oh cadê seu Oxá, Cosme Damião Meu nome é José Fernando de Souza, nome dele, batismo O santo, Fernando do Abô Nascido? 32, 5, 1958 Cidade? Senhor do Dom Fim, estado da Bahia Pai Fernando, o senhor conheceu a festa de Cosme Damião na Bahia, né? Sim Como é que era lá? Não tinha tanta diferença igual aqui em São Paulo, ou até mesmo do Rio Quando se fala Cosme Damião, praticamente já é conhecida pelo público São os festejos de Umbanda, são as entidades de crianças que vêm fazer seus festejos Tentam distribuir praticamente essa confraternização é próxima ao dia das crianças Os festejos, geralmente, alguns acessos, algumas casas até colocam a distribuição de doces, geralmente dia 12 de outubro É, praticamente eu acho que é o dia nacional de parecido, né? E alguns chamam de Oxum, do catolicismo Mas, a verdade é, as entidades são as mesmas, Cosme Damião Só se muda porque na roça, nas roças da Bahia, por exemplo, não se usava muito produtos industrializados Como é aqui na capital de São Paulo Usava muito doces caseiros, doce de abóbora, doce de banana, o caruru, o batapá, um franguinho com arroz Para a criançada fazer o seu ageum, que assim dizia, né? Como é que era feito, preparado esses doces e essa comida, se você lembra? Tudo dentro do axé Juntava a hermandade de todos Um cuidava quem ia fazer o doce de abóbora, já ia descascar, ia botar abóbora no fogo Preparar os ingredientes, né? Quem ia fazer o batapá já ia também já preparar os ingredientes E era preparado por alguma pessoa especial ou podia ser por qualquer um? Não, qualquer um não Geralmente tem algumas roças que tem a Yavacé, que é quem cuida praticamente da cozinha de santo Isso quando se trata é de candomblé Mas geralmente quem encabeça esse tipo de situação, geralmente é a Yalurixá ou o Pai de Santo Que está ali sempre coordenando o que vai fazer e como vai fazer, né? Porque tem muitos detalhes E não é feito de qualquer jeito Até mesmo para fazer o caruru Os quiabos, por exemplo, vão ter que ser bem lavados, vão ser cortados da maneira correta Depois vai para os temperos, depois vai a refoga Para poder se fazer um prato adequado Como os outros também é a mesma coisa Então era tudo feito como se fosse artesanalmente, vamos dizer assim Na culinária, né? Era tudo preparado ali no momento Há pouquíssimas coisas que entravam industrializado que eu me recordo A sua memória mais antiga de Cosme e Damião, qual é? Era a farra que a gente fazia, até mesmo quando criança Para chegar a essa época Para adquirir os doces, né? Porque querendo ou não Fora as entidades que rodavam nos terreiros Também Os participantes também adoravam Ficar brincando com a criançada Mesmo uma pessoa adulta se manifestar com a entidade criança Muitas pessoas gostam Tinha o maior respeito Deu muito mais respeito do que hoje Se dizendo a verdade Então dentro dessa situação Era muito divertido Às vezes era uma vez por ano Que era feita essa brincadeira de Cosme e Damião Uma vez por ano Então quando começava a chegar próximo As roças, os terreiros Já começam a se organizar Para juntar material para fazer O senhor pode mais ou menos descrever em resumo Do que consta uma festa de Cosme e Damião Desde a decoração, que tem que arrumar as comidas E assim, o que é tocado de música e dança? Então, daquilo que eu vivenciei Os terreiros ou as roças, o que eles faziam? Colocavam os balões, que eram as bexigas, né? Algumas botavam a bexiga cheia de bala Faziam aleluia dentro do barracão Depois estouravam aquela bexiga ali O pessoal fazia aleluia com bala, com doce Então as entidades, por ser criança Ficavam tudo correndo atrás daqueles doces Essa era uma brincadeira inocente e saudável Embora os herês ou o Cosme e Damião Assim se dizendo, sejam entidade de crianças Mas são orixás tanto quanto os adultos Diferenciam-se só nos comportamentos A gente do Canoblé costuma dizer, principalmente eu Que o Cosme e Damião, ou até propriamente o Herê Alguns dizem, como alguns dizem É o mensageiro do próprio orixá Do adulto Então há uma certa hierarquia Que se obedece dentro disso Isso falando dentro do Canoblé O povo na Umbanda é a mesma situação Só se muda aqui, por exemplo No Canoblé nós tratamos com o Herê Que é a entidade criança Que, bem dizer, é a mesma O mesmo Cosme e Damião que viram na Umbanda Não tem diferença A diferença entre um e o outro Às vezes é nos nomes Nos nomes Porque na Umbanda se cuida de uma forma Que não é feita igual ao Canoblé Então lá na Umbanda ele se chama Mariazinha Joãozinho, Zezinho, Pedrinho Essas coisas, esses nomes populares E praticamente em português Dentro do Canoblé Já passa a ser herê Que já começa a se ligar A criança aos artefatos Ou os atributos do orixá Por exemplo, o meu É bigorninha Por que bigorna? Porque eu sou filho do ferreiro Eu sou filho de Ogum Sou filho de Ogum, o ferreiro Ogum usava muito bigorna Para amassar ferro Essas coisas assim Para fazer os seus trabalhos E ele atribuiu Pegou esse nome de bigorna Como tem facãozinho Então alguns Que de Ogum Às vezes tem a bebezinho E por aí vai se diferenciando Sempre com uma coisa assim Relacionada ao orixá de cada um Tá, esses são os herês dos orixás Os herês dos orixás do Canoblé Tá, dentro da festa de Cosmo Damião Dentro da festa de Cosmo Damião também Agora, você falou de entidade Como que essas entidades se manifestam? Elas têm que ter o toque dos atabaques Têm que ter uma circunstância especial? Como é que é? O que acontece é assim Dentro do Canoblé O povo são preparado para isso As entidades são preparadas As pessoas são preparadas para aquilo Há uma evolução dentro de uma casa de Axé Que o filho vai tendo o seu aprendizado Que a gente chama de Rumbi Dentro desse aprendizado Aquele filho mais novo vai adquirindo Os conhecimentos necessários Até mesmo da parte espiritual Há aqueles que são rodantes Que viram até mesmo no caso do Cosmo Damião E há aqueles que não viram No caso de Ekedi, Ogans E assim por diante As entidades são tratadas E são cuidadas Com uma energia Da própria natureza em si Assim dizendo Todo mundo coloca Os deuses da África Os deuses da natureza Existem em todo local Não só na África Nós não contuamos um Deus próprio Nós contuamos os deuses da natureza Coisa que muita gente não gosta de falar Não sei porquê Que em uma situação geral Deveria ser bem colocada E o povo ter Vamos dizer A lealdade com o seu próprio orixá De dizer O meu orixá Meu Eu cultuo os deuses da natureza Ah é de origens africanas Cultuamos de origens africanas Mas Por ser de origens africanas Quer dizer Que o próprio orixá Que manifesta na cabeça De uma criança Ele vai falar aqui em Yurubá Não vai Para a gente ter que ter Algum aprendizado Porque Nós vivemos Uma sociedade diferente Uma crença diferente E a religião Propriamente se dizendo É totalmente diferente Dos costumes brasileiros Muitas situações Que tem na África Que não tem Quando se diz Candomblé Se fosse fazer Candomblé Aqui no Brasil Igual é feito Na África Não teria adeptos Porque o povo Daqui do Brasil Graças a Pai Ogum Graças a Deus De certa forma Tem condições De mostrar luxo Para o povo Mas o orixá Em si Não é luxo Lá você vê Os nossos irmãos lá Fazendo seus festejos Com os panos amarrados O pezão batendo No chão batido ali A poeira levantando Isso é muito luxo Tudo com muita dignidade É assim que eu vejo As diferenças Que está tendo Hoje No passado Falando em religião O senhor pode dizer O histórico Da sua espiritualidade Da sua ligação Com o religioso O senhor me falou Que teve uma época Que era ateu Não tinha religião Eu não seguia religião Nenhuma E seus pais O que eles eram? Meus pais Praticamente Eles eram católicos Não praticantes Meus tios Alguns Minhas tias Eram espíritas Então eu fiquei bem no meio Eu não ia nem para um lado Nem para o outro Demorou para mim Resolver A tua atitude De ser De escolher Vamos dizer assim Uma religião Que foi a que eu escolhi Foi o Candomblé E essa escolha Foi feita Essa escolha Foi feita Uns 25 anos atrás Mais ou menos Você pode contar As circunstâncias Em que isso aconteceu? É que Em 1983 Eu Meu primeiro casamento Não tinha dado certo Eu vim Arrumei Essa companheira minha A Yaluri Chá Maiana de Xangô Na época Ela era Iaô Ela tinha feito Santo em 77 E Por isso Eu comecei a acompanhá-la Já que a gente Estava junto Eu comecei a acompanhá-la Fui acompanhando Como em todas as religiões Tem coisas que a gente gosta E tem coisas que você Não gosta Até mesmo por não conhecer Eu costumo dizer assim Conheçam primeiro Saiba que gosto tem primeiro Para depois fazer alguma coisa Não só julgar Que foi uma das coisas Que eu fiz Que eu ainda atrapalhei De uma certa forma Entendeu? Amanhã Eu ainda atrapalhei Minha companheira De uma certa forma Porque Eu cheguei a afastar ela Numa época Por Certas circunstâncias Dentro do nosso culto religioso Que eu não aceitava Por não entender Mas como foi Continuando a situação A gente continuou Ouvindo O irmão dela Tinha terreiro Bem até conceituado Aqui na cidade Ela frequentava Eu comecei a frequentar também Foi indo Foi indo Acabei deixando E empurrando ela de novo Para a parte espiritual Ela começou a se cuidar Ela começou a se cuidar Tomou o senhor do Egito Que é a obrigação de sete anos Se tornou um rebome Depois já veio filho E se tornou ali Alorixá E eu fui acompanhando Só que dentro da nossa religião Tem situações Que aqueles que não são preparados Não podem nem ajudar E por isso Eu resolvi entrar Até para dar uma força Para ela E de uma certa forma Eu ajudei ela E ela me ajudou mais Que de repente Se ela não tivesse entrado No meio do caminho De repente hoje Eu não seria o pai Fernando Então Estamos aí Tudo esse tempo A casa aqui já está aberta Há 18 anos Plantada aqui Eu tenho os filhos dela Eu tenho os meus Batalhamos aqui Para manter uma casa de axé Que não é fácil Muitos querem E poucos duram Casa de candomblé É uma casa de passagem Muitos passam E poucos ficam Como é o nome da casa? Ele é axé Omoaganjú O que que quer dizer? Casa dos filhos de Xangô O casa de força Dos filhos de Xangô Eu esqueci de perguntar Se o senhor tem Alguma relação especial Com o Cosme Damião Alguma devoção Já fez alguma promessa Algum pedido? Não Não Especificamente Promessa Essas coisas não Mas a gente que tem costume Que já é espírita Todas as casas Festejam Não no geral Porque tem muitos axé Que são diferenciados Tem Alguns axés aí Que não Não cultuam a criança Tem axé Que não cultuam a axú Então dependendo do axé Que a pessoa se coloca Sempre há os festejos Já pré-determinados Houve Não pela minha parte Questão de Promessas Que você bem perguntou Também Em relação A Cosme Damião O meu filho mais velho Na época Ele teve um Ele brincando Do nada Ele enfiou um tubo De uma rede escura E aquilo fez uma escoriação No joelho dele Que de uma hora pra outra Aquilo deu uma infecção brava Que Pra resumir Ele ficou Um mês e pouco Internado no hospital Na perna dele Estava apodrecendo E a finada Minha sogra Lófila Já se foi Fez uma promessa Pra Cosme Damião Que ele não perdesse a perna Que aí ela daria Sete anos seguidos Às festas De Cosme Damião E com a graça Das divindades De Deus De Deus E das divindades Como foi prometida A festa Pra Cosme Damião Todo ano Que ela estava aqui Ela que fazia O caruru O vatapau O frango O pão quiabo Chamava a criançada Chamava o zere Pelo menos Sete crianças pequenas Mesmo que não fosse De axé Pra comer Junto com as entidades Aquela comida E depois A distribuição de doces Pra resumir O meu filho Não perdeu a perna Deu graças Às entidades Ele passou Por três cirurgias Falando assim Às vezes A gente É um tanto suspeito Porque às vezes As pessoas acham Que a gente está querendo Enfeitar pavão E não é o caso A infecção dele Estava subindo A tal ponto Que já estava Perto do quadrilho Ele já estava Com dreno Me lembro ainda Me recordo muito bem O nome do médico Doutor Renato Manhães Que era um ortobedista Muito bom aqui Em Jacarei Falou que se subisse a infecção Tinha que amputar E graças a Cosme Damião E graças a Deus Isso não foi necessário Ele está bem Mesmo com as três cirurgias Que fez Está bem E a gente cumpriu A promessa E fora mesmo Da promessa Todo ano A gente faz Os festejos deles Além da promessa Vocês continuaram Isso Continuamos Esse número sete Fazer a festa Durante sete anos E dar para sete crianças Tem mais alguns sete Não necessariamente É porque praticamente Para a gente Que é do candomblé Sete anos Praticamente É a iniciação Onde se começa Um iaô E quando se fecha Uma obrigação maior Que é a obrigação maior Dentro do candomblé São sete anos O iaô Ele se inicia Fecha o seu ciclo De obrigação Para se tornar Ao mesmo nível Vamos dizer assim Dos outros Com sete anos Quando ele recebe Seu do regime Então é quando Fecha um ciclo Não é que a criança Vai deixar Sair Se tornar adulta Né Mas ela já vai estar Num nível bem superior Dos axés Muitas casas São diferenciadas Né Hoje aqui Nosso axé Candomblé Nós tocamos Alaqueto Tem muita gente Que costuma dizer Casa de Candomblé Toca oqueto Não Nós não tocamos Queto Qual que é a diferença? A diferença é que nós Cultuamos Catiço Nós cultuamos Exu E quem toca Queto Puro Desde quando Eu me conheço Puro Desde criança Eu ouvi falar Quem toca Queto Puro Não tem Catiço Não tem Eire Não tem Exu Não passa Essas entidades Então Teve uma certa Evolução Que obra de Alaqueto Quem começou Tratar do assunto Fez uma junção Dentro dos orixás E até mesmo Dentro das entidades Que querendo Não querendo Por um lado É bom Por outro lado É meio complicado Porque a gente Como pai de santo Ou mãe de santo Ela tem que entender Um pouco de efon Ela tem que entender De angola Ela tem que entender De queto Ela tem que entender De No geral Praticamente Tem que estudar De jeje O que é esse Esse Ala Alaqueto O nome seria Alaqueto Seria o pano Que cobra a nação Tiqueto Vamos dizer assim Só que Quando se fala Ala Ala é um pano branco Um lençol Uma coisa assim Uma cobertura Mas na realidade Mas na realidade Mesmo em si A diferença entre Essas nações É que foram Diversificando Algumas nações Foram ficando Para o meio do caminho Outras foram Revoluindo O Alaqueto Mesmo Continua Aí embora muitos Não queiram Assumir isso Porque Onde passa Catismo Onde passa Exu Onde passa Eire Querendo ou não Se faz uma mistura Então E esse Alaqueto É uma coisa De hoje Ou já Lá de trás Já lá de trás Já muito Lá para trás Eu sei Que as primeiras Casas Que começou Para trocar Foi A Checa Antuá A Casa Branca Engenho Velho Que foram Praticamente As Casas De Mais Nome Na Bahia A Bahia Praticamente É o centro Cultural Africano Vamos dizer assim Das culturas Porque os negreiros Todos praticamente Se direcionaram Para esse Campo de lá E hoje Tem muitas Religiões Diversificadas Que muitas vezes A gente fica assim Até Sem saber O que dizer Mas Eu fiz Essa colocação Porque eu nasci Dentro da casa Dessa forma E faço Dessa forma Mas tem Casas Que faz Diferente Tem casas Que não Se roda Em Exu Tem casas Que não Se roda Na entidade Ere Então É diferente Tem casas Que não roda Em Caboclo Sendo que O Caboclo Faz o mesmo Papel De um preto Velho Da Umbana É ele Que traz Suas ervas Medicinais Ele Que passa Seus chás Ele Que passa Seus banhos Ele Que dá Conselho Para os filhos Aconselha Os filhos Da casa Essas são as diferenças Eu gostaria de saber Onde acontece As festas Cosminão É do portão Para dentro Ou é para fora Também Pode acontecer Das duas formas Hoje a gente Está um pouco Mais restrito Vamos dizer assim Até por questões Do poder aquisitivo Mas já houve Casos Já houve festas Esteja os nossos Que Tanto foi Aqui dentro Quanto lá fora E lá fora Como é As primeiras Por exemplo Geralmente A minha esposa A Ana Colocava a mesa No portão E a criançada Que ia passando Ela ia cortando O bolo Sempre na festa Com a minha A gente coloca Bolo também Ela ia cortando O bolo Dando para quem Passasse na rua Os saquinhos De doce Isso para quem Passasse na rua Depois que servia A parte Uma boa quantidade Do bolo Pessoal da rua Aí vinha Para que Interno Aí eram Todos os membros Da casa Que participam Do festejo Assim No geral Quando termina O festejo A gente fazia assim Quando termina O festejo E aí Sobrava bastante Doce Por exemplo Bastante coisa E as vezes A gente pegava O carro E ia até Um local Não gosta De dizer Favela Eu gosto De dizer Onde tem Pessoas Com mais necessidades Aí a gente Servia para Criançada E as vezes Desses cumprimentos As vezes Arrumava um patrocinador Que as vezes Colocava brinquedos No meio Essas coisas assim Então para a criançada Isso é uma delícia É uma festa Você vê a alegria De uma criança Independentemente Da religião Porque não é só Quando se fala Em Cosa de Damião A gente não está falando Especificamente Só de uma religião A gente está falando De esperança Criação Futuro Porque se não tiver Criança Não tem Adolescente Não vai ter Dentro da nação Também é assim Então É uma evolução Que vai se criando E que isso vai tomando Conto de acordo Com as condições E com a situação Financeira De cada cheque Mas tanto pode ser feito Na rua Como você pode fazer Internamente As entidades Próximo e Damião Trazem a proteção Para todos Independente De ele ser católico De ele ser evangélico Ou dele ser Propriamente Um espírito Dizendo O povo é que faz As confusões Em questão de religião A religião melhor Que tem É aquela Que você está feliz Que você está bem E isso A própria criançada Mostra Quando eles estão Nas brincadeiras deles É o que eu vejo É que você é Ou É ela E ele já chegou E ele vai chegar Tchau, tchau.